Art. 37-C. A Advocacia-Geral da União poderá celebrar os convênios de que trata o art. 46 da Lei nº 1.457, de 16 de março de 2020. Art. 36. A Lei nº 1.0887, de 18 de junho de 2004, passa a vigorar a crescida do seguinte art. 16-A. Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público, PSS, decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que decorrente de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento, remetida pelo setor de precatórios do tribunal respectivo. Parágrafo único. O tribunal respectivo, por ocasião da remessa dos valores do precatório ou requisição de pequeno valor, emitirá a guia de recolhimento devidamente preenchida, que será remetida à instituição financeira juntamente com o comprovante da transferência do numerário objeto da condenação. Art. 37. A Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações. Art. 142. Art. 142. Art. 188. Autorizar, se o Estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros. Art. 176. § 5º. As notas explicativas devem I. Apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. § 2º. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. § 3º. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada, é § 4º. Indicar A. A. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo. § 4º. A. Línea B. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes, artigo 247, parágrafo único. A. Línea C. O aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações, artigo 182, parágrafo 3º. A. Línea D. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. A. Línea E. A taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo. A. Línea F. O números, espécies e classes das ações do capital social. A. Línea G. As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício. A. Línea H. Os ajustes de exercícios anteriores. Artigo 186, parágrafo 1º. E. A. Línea I. Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, refeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Parágrafo 7º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu critério, disciplinar de forma de ver seu registro de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Artigo 177. § 2º. A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou elaboração de outras demonstrações financeiras. § 3º. As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas à auditoria por auditores independentes nela registrados. § 7º. Revogado. Artigo 178. § 1º. Inciso 1º. Ativo circulante, é. Inciso 2º. Inciso 2º. Ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado intangível. § 2º. Inciso 1º. Passivo circulante. Inciso 2º. Passivo não circulante, é. Inciso 3º. Patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Artigo 180. As obrigações da companhia, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não circulante, serão classificadas no passivo circulante, quando se vencerem no exercício seguinte, e no passivo não circulante, se tiverem vencimento em prazo maior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 179 desta Lei. Artigo 182. § 3º. Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3º do art. 177 desta Lei. Artigo 183. Artigo 186. Inciso 1. Alínea a. Pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda, é. Inciso 6. Revogado. § 1º. Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo. § 2º. A diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizado intangível será registrada periodicamente nas contas de § 3º. A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores registrados no imobilizado intangível, a fim de que sejam Artigo 184 Inciso 3º. As obrigações, os encargos e os riscos classificados no passivo não circulante serão ajustados ao seu valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante Artigo 187 Artigo 187 Inciso 4º. O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas Inciso 6º. As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa Artigo 187 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 O que é isso?